Funciona muito bem, porque na realidade o segredo não são os três vídeos e o vídeo de vendas lá, que é a CPL 1, 2, 3 e 4. O segredo está no conteúdo e no que você está gerando ali. Mas o que faz toda a diferença é o conteúdo que vai ser abordado ali dentro e a autoridade que o especialista tem, o volume de leads. Então são vários fatores.